A hidroxicloroquina, esse tipo de teste já tem sido feito em outros países, é um candidato também, mas lembrar que nós temos esses outros cinco aqui sendo testados no Brasil e tudo que é feito em parceria internacional. Além da cloroquina, são cinco diferentes? São cinco diferentes? Mais de 200 participantes, são praticamente todos os países do planeta participando, e essa comunidade internacional de cientistas, o Brasil participa com a nossa rede vírus aqui do MCTIC, tem trabalhado intensamente para achar primeiro esse remédio, depois as vacinas. E nós temos aqui também o Laboratório Nacional de Computação Científica, o RNCC, que é um supercomputador, trabalhando com cientistas do Brasil inteiro no sequenciamento, modelamento do vírus, que vai permitir que quando nós possamos fazer uma vacina de aspecto amplo e que possa trabalhar, inclusive, nas mutações do vírus. Então, a ciência está trabalhando dia e noite para buscar um resultado rápido.